A paz do Senhor meus amigos, amados irmãos em Cristo, onde quer que chegue esse vídeo que você seja alcançado pela edificação da Palavra de Deus através desse estudo com o seguinte tema, a realidade dos dias atuais Mateus capítulo 24 versículo 12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos Encontramos aqui uma das profecias acerca dos últimos acontecimentos dos dias finais que antecedem o arrebatamento Jesus ensinando aos seus discípulos no tempo e ao sair foi interrogado por um de seus discípulos Ele começou a desenvolver e trazer muitos sinais acerca dos finais dos tempos Mas o que eu quero me referir é a realidade dos dias atuais Hoje a humanidade e principalmente os cristãos estão vivendo um momento caótico Que o texto já diz Pelo aumento da iniquidade o amor se esfriará de quase todos E a realidade, a iniquidade, ela tem aumentado Não apenas no sentido de depravação e desrespeito Tanto ao nome de Deus Quanto também pessoas têm se apresentado Se identificado com pessoas vulgarmente iníquas Pessoas que não têm mais pudor, nem temor e nem respeito Mas usam o seu corpo e expõem o seu corpo para atrair milhares de atenções Então o aumento da iniquidade tem crescido Por outro lado, o amor tem esfriado E na realidade, o que tinha que diminuir era a iniquidade Mas isso é uma profecia bíblica e tem que se cumprir E o amor tem esfriado Não apenas o amor do semelhante, do ser humano para com seu ser humilhante Hoje você vê nos veículos de comunicação O pai matando o filho, o filho matando o pai Às vezes alguém tira a vida do outro por causa de pequenas moedas De valores Ou até mesmo por coisas banais Já vi reportagens de pessoas que se diziam Serem amigos juntos E tiram a vida do outro Isso na realidade é o cumprimento das escrituras Para os dias atuais do amor Mas por outro lado O amor no meio cristão Aqueles que conhecem a palavra de Deus Quantas pessoas têm esfriado no amor? É uma realidade dos dias atuais Quantas pessoas que antes eram fervorosas Dedicadas à oração, a buscar a Deus A estar frequentes nos cultos Hoje parece que em vez do que veio através dessa pandemia Muitas famílias perderam seus entes queridos E teve casos de famílias inteiras Partirem desta vida para outra E as pessoas parecem que ficaram mais longe de Deus Parece que muitos perderam o amor Muitos perderam o fervor Não tem aquela força, aquele ânimo mais que tinha antes E tudo isso é Os dias, o momento que o mundo está vivendo hoje E você percebe que esta pandemia Não tem saída e tudo indica que não vai sair Por ser um vírus Sempre está se renovando E geralmente com mais forças E o outro sentido da palavra também Nesse estudo A realidade dos dias atuais Encontramos também Em 1 Timóteo capítulo 4 Falando sobre Os tempos trabalhosos nos últimos dias E alguns apostatarão da fé Quantos têm apostatado da fé Saído do nosso meio E escandalizado O Evangelho de Cristo Trazendo vergonha Para o Evangelho E hoje em muitos lugares O Evangelho parece que tem sido desacreditado Devido aos exemplos de pessoas Que saíram do nosso meio Apostataram da fé E hoje viraram motivo de brincadeira e piada Para muitos Outra realidade Inclusive nesse mesmo capítulo 4 De 1 Timóteo Falando aqui já pelo Quarto item Primeiro eu falei sobre a iniquidade Segundo o amor Terceiro Apostatarão da fé E quarto agora Sobre a mente cauterizada Pessoas estão com a mente cauterizada Principalmente no sentido de ouvir a palavra de Deus Ouvem mas não querem Abrir o coração para Deus Mas chegará um dia Como diz o profeta Amós Capítulo 8 Versículo 11 Que haverá fome não de pão E nem sede de água E nem sede de água Mas de ouvir a palavra do Senhor Porque esta palavra Será Vai ser Vai ser a necessidade de todos aqueles Está sendo agora no momento Mas nos dias que antecedem o arrebatamento E que cada vez mais ficará sombrio As pessoas verão que Ficarão necessitados extremamente De ouvir esta palavra E não poderão E quinto ponto importante nesse estudo É que Acerca das leis Leis que estão sendo tramitadas No congresso Inclusive agora Parece que querem Proibir Da Bíblia Nos lares cristãos E nós Como igreja do Senhor Temos que estar Precavidos Preparados Cumprimento da palavra Mateus capítulo 5 Versículo 12 Que fala sobre a perseguição Mas exultai e alegrai-vos Porque será grande O vosso galardão nos céus Então essas leis Estão lá em Isaías capítulo 10 A partir do versículo 1 As leis que favorecem As pessoas Conforme os seus Os seus egos Pessoas da alta classe Mas desfavorecem Os pobres necessitados E aprovam leis Que vai de contra E fere Os princípios cristãos E para finalizarmos Meus amados irmãos E amigos Atentemos para os dias atuais Para pessoas Que têm Se manifestado Com tanta arrogância Com tanta truculência Soberba E até mesmo Vou se perando Palavras De Arrogância De Presunção Contra O nome do Senhor Mas essas pessoas Chegarão ao dia Que Por escarnecer Do nome de Deus O Senhor vai tratar Com essas pessoas Então que fique Esse estudo Para a nossa meditação E que venhamos Se curvar Diante do Senhor Em humilhação E estarmos Pronto Preparados Para as mudanças Que haverá Nos próximos Esses próximos anos Porque o cumprimento Da palavra Cada dia a mais Está Tendo O seu Seu caminho Cominando Para o arrebatamento Da igreja Cominando As profecias No sentido Do cumprimento Mas atraindo assim A segunda vinda Do Senhor E Que você seja Despertado Com esta palavra É hora De despertarmos É hora De buscarmos Ao Senhor É hora De nós Nos entregarmos Mais Enquanto Muitos Estão Sendo Usados Pelo inimigo Nós temos Que mostrar Diferente Temos que ser Um canal De benção E despertamento Para muitas pessoas Desejo Orar por você Pai Eu te apresento Este homem Esta mulher Que está assistindo Este vídeo Agora Visita Sua casa Visita Sua família Se não for Evangelho Que ela se entregue A ti Senhor Como salvador Seja evangélica Seja evangélica Meu Senhor Desperta Esta pessoa Fortalece A fé Dela Se está Desanimado Se está Frio Se está Abatido Se está Atribulado Por alguma coisa Senhor Visita Esta casa Este coração Esta pessoa Agora E derrama Sobre ela Senhor A unção Do seu Espírito Traz calma Traz tranquilidade E aumenta E fortalece A fé Desta pessoa Em ti Te agradeço Senhor Em nome Do Senhor Jesus E aonde chegar Este vídeo Edifica Esta casa Esta família Este lá Através Desse estudo Em nome Do Senhor Amém Que Deus Abençoe A sua vida Seja alcançado Por este estudo A realidade Dos dias atuais